A palestra será ministrada pelo estrategista em marketing político Gilmar Arruda de Souza, com o objetivo de apresentar uma ampla visão das etapas do planejamento de um projeto político eleitoral eficiente, com ênfase na comunicação política no ambiente digital. Essa palestra é a palestra inaugural do ano de 2024 da Escola do Legislativo, que é um ano eleitoral, então nós vamos trabalhar com temáticas voltadas a marketing político, propaganda eleitoral. Essa palestra é especialmente do dia 30, nós teremos aqui o palestrante Gilmar Arruda, especialista em marketing político digital, propaganda política, uma pessoa renomada já no Brasil, que atuou em campanhas de nível municipal, estadual e federal, um parceiro nosso de longa data, já ministrou outras palestras aqui na ILECAMP e a gente tem expectativa que seja muito boa nesse dia 30. Entre os temas que serão abordados estão o posicionamento e construção de imagem e reputação, comunicação política de resultado também. Ele vai falar desde o planejamento da campanha, até impulsionamento, tráfego pago, nós teremos aí uma pessoa que vai falar especificamente sobre tráfego pago de Instagram e Facebook, que é um convidado nosso, que é o Felipe Toné, e desde o planejamento da campanha, criação de uma identidade política, então é uma palestra que vai atender não só quem já está na área, mas quem pretende ingressar, quem é iniciante aí na área política, acredito que vai ser bastante produtivo, que vai falar desde o planejamento. Como se destacar o poder do digital, como atrair, engajar e encantar os eleitores. Também projeto de poder e o papel central do exercício da liderança. Cenário político para disputa eleitoral de 2024, as etapas de uma campanha eleitoral e a importância do planejamento estratégico, além da montagem das propostas e plano de governo. Criando aí para o candidato, para o possível candidato, né, qual é o planejamento ideal para ter resultado na sua campanha? Bom, quem pode participar? É aberto ao público? A princípio a escola trabalha com o seu público interno aqui, que são os vereadores e assessores da casa, mas tendo em vista que a palestra não tem custo para casa, nós vamos oferecer para toda a região metropolitana. Nós temos nesse momento mais de 100 inscritos já, mas ainda temos vagas. Então vai ser no plenário da casa, para qualquer pessoa interessada no tema. Para se inscrever, basta entrar neste link no site da Câmara Municipal de Campinas, que está aparecendo aí no seu vídeo. Para se inscrever, é só ir lá no site da Câmara, procurar pela Escola do Legislativo, precisa fazer um cadastro lá no nosso, no nosso, na nossa página, né, e colocar os dados principais lá para depois receber certificação, inclusive. Ainda segundo a diretora da Elecamp, outras palestras serão realizadas neste ano. Nós temos já uma programação para falar sobre o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, que é uma coisa de bastante interesse das pessoas, né. Então, ao longo, pelo menos uma palestra por mês, até o meio do ano, pelo menos, e depois a gente falará também sobre precessão de contas. Então já temos aí os profissionais escolhidos para falar sobre esses temas. São temas importantes neste ano eleitoral? Sim, são temas importantes, são temas que vieram as demandas dos gabinetes, e a gente está aqui sempre atuando para atendê-las. Música Música A CIDADE NO BRASIL